1 2 1 2 1 2 2 A arca? Aqui! A arca! Agora vincente! Prepare-se! Estamos quase pegando ele! Agora! Abra agora! Não! Vincent, nós conseguimos! Mortifer, nós conseguimos? Sim! Pegamos ele! Foram todos os treze! Acabou! Acabou? Nada disso! Os servos do mal não vão parar por nada até abrirem essa arca e libertarem outra vez a praga de seus treze mestres no nosso mundo! Temos um dever a cumprir, Mortifer! É verdade! É melhor a gente se separar pra ter uma chance! Me dá a arca! Não! É perigoso demais! Eu não vou deixá-lo! Então, fuja! Eu distraio eles! Vai! Foge rápido! Vai! Foge rápido! Mortifer! Era uma vez uma arca terrível, com uma energia do mal inconcebível! Até que amigos de fé incrível tentaram fazer o que parecia impossível! Saíram então a viajar! E com o jovem Flim Flam, foram vagar! Reuniram forças para tentar monstros terríveis enfrentar! Maldor perdeu em sua mão! E a Sombra perdeu a maldição! E a Marrakesh foram então para encontrar mais um vilão! Bruxas cantando para o vento! E acelerando as areias do tempo! Em quadrinhos, o grupo ficou atento! E pegaram o nojo fedorento! Fantasmo! Zimbulu! Rancor! Não são nomes cheios de amor! Mas, graças aos jovens de fervor, voltaram a arca sem valor! E agora será o fim do tabu! O décimo terceiro, nu e cru, finalmente será mandado para o baú! O último fantasma de Escúbido! Escúbido e a Maldição do Décimo Terceiro Fantasma Versão Brasileira Cine Vídeo Brinquedos Ele tá ali! O que é isso? Fred, o que você tá fazendo? Ele tá fugindo! Daphne, é muito perigoso correr numa escada rolante! Segurança primeiro! A gente pode andar! É melhor não arriscar! E agora? Vocês precisam relaxar! O grande truque da liderança é conseguir ver a situação inteira de cima, como se fosse o topo de uma pirâmide humana! É o melhor jeito de usar a equipe e preparar a próxima jogada! Tá pra lá? Viram só? Mandou bem, Scooby! Vamos, turma! Vamos dar uma atrasadinha! Pegamos ele! Venham comigo! Não é melhor botar uma armadilha na porta pro caso dele tentar fugir? Daphne, acho que eu sei quando é melhor botar a armadilha ou não numa porta! Ora essa! Vamos logo! Ah! Gente! Credo! Agora vamos ver quem o tal fazendeiro Morgan é de verdade! Que estranho! Deixa eu tentar! Ah! Para com isso! Não é uma máscara! Parece que esse fantasma pegou meio pesado na cola de espírito! Não dá pra entender! Se isso não é uma máscara, quer dizer que ele é... O verdadeiro fazendeiro Morgan! Isso não faz sentido! O fazendeiro Morgan vai vender pro shopping metade da fazenda dele pra expansão do terreno! Se o shopping falir, ele vai perder milhões! Gente, então por que ele ia querer fechar esse lugar? Ele não quer! Não foi o Morgan quem assombrou o shopping! Foi a malvô! A dona do shopping! Eu teria me safado bem nessa se deixasse os garotos se intrometerem! Mas por que ele tava fugindo? Eu tenho medo de adolescentes! Espera um pouco! Então... A gente errou! O termo é... Negligência criminosa! Criminosa? Quantas vezes eu vou ter que falar isso pra vocês? Resolver mistérios é um assunto sério! Até para profissionais! Não há espaço para enganos! Vocês têm quase 18! Depois, se alguém aqui como Morgan prestar queixas de assédio, vocês podem acabar na prisão! Isso, Ju! E esse ramo é perigoso demais para enganos! Por exemplo... Olha! Ela tá fugindo! Acabou, garotos! De agora em diante, só uma pessoa soluciona mistérios e resolve crimes! E ela tem indistintivo! E um chapéu muito legal! Eu vou ser bem claro com vocês! Se eu pegar vocês dirigindo aquela máquina de mistério por aí, mais uma vez, eu prendo todos! E tem lei para usar colheira nesta cidade! Já sabem! Obrigado! Máquina de mistério à venda! Não dá pra entender porque nós temos que descarregar tudo! Não acredito que eu vendi a máquina de mistério! Fred, ninguém disse que ia ser fácil se aposentar! Parece bem fácil para aqueles dois! Isso aqui é vida, Scooby! Chega de mistério, chega de fantasma e chega de usar roupa séria o ano inteiro! Aí! Eu curti o seu estilo! Obrigado! Gente, isso não parece certo! Eu amava minha máquina de mistério! Eu sinto que vendi uma parte de mim! Eu sei como se sente, Daphne, mas a gente não tem escolha! Aliás, agora já tá feito! Nós já fechamos todos os nossos casos e não temos mais nenhum assunto inacabado! Nenhumzinho sequer! Eureka! Quanto por essa bola de cristal! Nós temos uma bola de cristal? Eu não acho! Moço, guarda essa coisa aí! Ai, mamãe, eu conheço esse brilho! Salsicha! Salsicha, é você? Essa coisa a favor! Meninos, estou tentando falar com vocês pela bola há meses! Daphne, salsicha, escumidu, cadê vocês? Estamos aqui! Tudo bem, Vincent? Vincent? Eu acho que ele prefere Sr. Vandoido! Não, Vincent está bom! Escutem, eu achei ele! O melhor, ele me achou! Proces? Tá falando... O décimo terceiro e último fantasma! Precisam vir agora para pegá-lo! Para selarmos a Arca do Demônio para sempre! Rápido! Não consigo segurar muito tempo! Vincent? Vincent? Parece que nós temos um assunto que ainda está inacabado! Quem é Vincent, Vandoido? O que é uma Arca do Demônio? Vocês aceitam cheque, amigos? Não! Ah, tá bom! Foi só uma pergunta! Daphne, você vai explicar o que está acontecendo aqui? A gente combinou de nunca falar sobre isso! Não temos escolha! O Vincent está em perigo e é tudo culpa nossa! Culpa nossa?